Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. Hoje o programa está muito interessante, a gente vai falar aqui sobre inteligência artificial, sobre artefatos romanos encontrados em um lixão na França, sobre um novo estudo que fala sobre a preparação das tintas utilizadas pelos grandes mestres da pintura e o ranking dos principais museus mais visitados de 2022. Será que o Brasil está na lista? E é claro também que vamos falar sobre as principais exposições da semana. Oi Paulo, tudo bom? Tudo bem, essas notícias são divertidas, eu acho que vai ser mais divertido do que o normal. Esse é o nosso Art Talk News número 2, tentando cada dia melhorar um pouquinho mais e vamos ver como vai ser nas próximas semanas. Mas a primeira notícia é sobre um britânico chamado Duncan Thompson. Todo mundo já tem brincado com produção de imagens em inteligência artificial, mas ele teve uma ideia que foi muito divertida. Ele pegou cenas da história e imaginou pessoas fazendo selfie. Então imagina a Santa Ceia fazendo um selfie. É muito divertido o resultado, ele não só pegou a Santa Ceia, mas pegou a Rainha Elizabeth I, pegou o Henrique VIII, pegou, inclusive, não sei se são os homens das cavernas ou de Neandertal, fazendo selfie, todos felizes, como se fosse nos dias de hoje. A brincadeira, obviamente, viralizou e a gente fala isso no Arte Ref. Existem sempre os extremistas ou não de carteirinha que começaram a criticar o fato de Jesus ter pele clara e olhos azuis. Enfim, a brincadeira foi feita e ficou muito divertida. Além dessa, foram duas outras imagens que viralizaram essa semana em produção de imagem em inteligência artificial. Aliás, parece que inteligência artificial ligou o interruptor e todo mundo está sabendo. Está todo mundo sabendo do chat de EPD e da produção de fotografias. É muito legal. E uma das imagens que é mais divertida é a do Papa, usando um casaco acolchoado branco, que é extremamente real. E é do Trump sendo preso. Divertidíssimo essa semana em produção de arte e de inteligência artificial. Você sabe que é interessante porque a gente sempre conversa sobre inteligência artificial, eu e você. Praticamente diariamente. Praticamente todos os dias. Eu uso, inclusive, brinco pra caramba ali no Mid Journey. Mas quando eu vi a imagem do Papa, olha como a pessoa é cringe. Quando eu vi a imagem do Papa, eu pensei, é montagem. Mas, honestamente, não passou pela minha cabeça que seria inteligência artificial. Eu achei que era a outra pessoa vestindo aquela roupa e tivessem colocado ali a cabeça do Papa. Aí depois, quando eu vi que era produzido pelo Mid Journey, eu falei, claro, Thaís. Lógico que é do Mid Journey. E eu achei muito interessante o Papa boladão. Mas deixou muita gente de orelha em pé, né? Por causa da questão de você começar a inserir pessoas públicas fora de contexto, né? Muito real a imagem. E eu achei que o Papa tinha aquele casaco. Não é? Muito real. E divertidíssima. Quem quiser ver a foto, está na matéria do Art Ref. Divertidíssima. E a do Trump é a mais fake. Assim, comparada do Papa, nossa. Mas, assim, a da Cleópatra fazendo selfie com toda a sua entorragem. É muito divertida, nossa. E eu fico imaginando para onde a gente vai agora, tanto na produção de texto, como na produção de vídeos, áudios. Eu acho que foi dada a largada, assim, para a criação. Todo mundo está produzindo com inteligência artificial. Vamos ver para onde vai a arte, né? O próprio Papa se pronunciou. Ele, obviamente... Olha que legal. Ele comentou especificamente da vontade que fizeram com ele. Mas ele falou, durante um dos pronunciamentos dele da semana passada, sobre a importância desse recurso. E, assim, daquele jeitinho dele, falando. Ah, eu espero que a humanidade use essa tecnologia de uma forma muito ética. E que isso seja para o bem de todos os seres humanos e tudo mais. E incentivando, inclusive, o uso da tecnologia da inteligência artificial. Então, eu achei que a repercussão desse conteúdo foi bem interessante mesmo. Boa. Foi bem divertida mesmo. Bom, uma outra notícia que também circulou bastante aí na internet esses últimos dias foi uma estátua de uma Vênus encontrada em um depósito de lixo romano, né? Um antigo depósito... uma antiga pedreira romana que, então, se transformou em um aterro sanitário na França. Ela foi encontrada na cidade de... agora o meu amigo vai me ajudar. Como é que pronuncia essa palavra? René? Ah, eu não sei. Eu não sei. Não, pera aí. Como é que está escrita? Eu tenho que dar uma olhada aqui no nosso texto. Pera um pouquinho só. Porque, às vezes, bom, não só em francês, mas em inglês. Pronto. No noroeste da França, ela foi encontrada... é uma estátua pequenininha, né? Quando a gente vê na foto, às vezes, a gente imagina que vai ser uma big estátua, é uma estátua pequenininha. Ela foi encontrada junto com outros tijolos, outros artefatos também, como tijolos. Eles encontraram potes, pratos, moedas, alguns afinetes de roupas e também foi encontrado um forno. Então, de acordo com os arqueólogos, os romanos utilizavam essa pedreira nessa época para a construção de cidades, lá mais ou menos pelo século I. Ou seja, esses artefatos datam aí de quase dois mil anos. Foi utilizada essa pedreira lá pelo século I. E depois que eles utilizaram tudo o que eles precisavam daquela pedreira, eles abandonaram o lugar. E a comunidade local começou a usar aquele espaço como um depósito de lixo a céu aberto. E aí, lá pelo século XIV ou XV, aquilo já tinha se tornado um verdadeiro aterro sanitário. E foi lá que eles encontraram essa Vênus, que é uma figura tão importante na cultura romana. Eu queria falar uma coisa que eu tive uma experiência com escavações. Para quem não sabe, eu morei muito tempo em Londres. E eu tinha um estúdio, e esse estúdio era um antigo estábulo do departamento de transportes de Londres. Ou seja, no tempo em que os ônibus eram puxados a cavalo. Numa tentativa de expandir o estúdio, a gente chamou um pedreiro para ele ver o subsolo, para colocar um pilar de sustentação desse estábulo onde era o estúdio. Quando ele começou a escavar, e acompanhando a escavação, de repente eu comecei a ver algumas louças quebradas. E eu falei, mas essas louças, de onde são? Ele falou, essas louças provavelmente são do período vitoriano. Eu falei, nossa, a gente tem que chamar o departamento cultural. Porque a gente acabou de encontrar as louças do período vitoriano. Ele falou, mas meu amigo, qualquer lugar que você escava, você vai encontrar louças do período vitoriano, assim como você vai encontrar cocô do período vitoriano. Porque nas casas, no lixo, eles cavavam e não tinha cola. Então, tudo que quebrava, eles cavavam um buraco e jogavam dentro junto com as outras coisas. Então, era muito comum encontrar artefatos, pedaços de artefatos quebrados. Provavelmente, no caso dessa estátua de Milo, ela está quebrada no pé. Provavelmente foi um caso assim, de era um objeto de uso do dia a dia, quebrou, joga fora, faz outra, esculpe outra. E aí a gente fez um grande achado da civilização romana. O que é muito legal, né? É muito legal. Na Europa, porque se produz muita arte há muito tempo e se quebra, se produz muitos objetos há muito tempo. E quando essas coisas se quebram, elas simplesmente são enterradas, ninguém arruma. E a gente termina encontrando como foi o caso disso. Eu acho fantástico, muito legal. Muito legal, né? Eu guardei um pedaço da louça vitoriana. Você guardou? É isso que eu ia perguntar. E a louça? Não, eu limpei o cocô vitoriano em volta e guardei sua louça. Muito bem. Bom, outra coisa que aconteceu, que também a gente achou super interessante, foi um novo estudo que mostra a função da gema de ovo nas pinturas dos grandes mestres clássicos. Esse novo estudo traz interpretações para os resíduos de proteína, que há muito já são detectadas nessas pinturas feitas a óleo. Mas antigamente, esses resíduos de proteína eram interpretados como contaminação ou como algum tipo de impureza. Assim, na verdade, para os especialistas, o uso da gema de ovo não é uma grande novidade. Já se sabe que, por exemplo, os antigos egípcios utilizaram a têmpera, que nada mais é que o pigmento em pó misturado com água e ovo, e era essa a tinta dos egípcios. Aliás, uma curiosidade, se você, próxima vez que você for comer ovo cozido, pega um pouco da clara do ovo, põe no prato, espera secar, e depois tenta lavar, você vai conseguir, mas você vai ter que passar muita bucha. O ovo dá uma aderência, principalmente a gema, dá uma aderência impressionante. E quando você junta essa gema com o pó de corante, é uma perfeita coloração para um quadro, e dura para sempre. Pois é. E aí, as tintas a óleo já levavam, então, uma base de óleo vegetal, que era usada como aglutinante, com o pigmento em pó. E esse estudo revelou o quê? Os caras fizeram algumas experiências químicas, e aí eles perceberam que uma pequena quantidade de gema que é adicionada na mistura da tinta a óleo, já faz uma transformação gigante naqueles elementos, naquela composição. Então, por exemplo, quando adicionada a gema de ovo, é possível que a tinta alcance maior textura. Então, para fazer uma aplicação de tinta com mais relevo, sem usar tanto pigmento, vamos lembrar que o pigmento, naquela época, muitas vezes, era caro pra caramba, através do ovo, eles conseguiam melhores texturas. Uma outra coisa que eles descobriram também, é que talvez o ovo, ele seja a agente antioxidante que tem no ovo, ajude a retardar o escurecimento, que é muito comum nas tintas a óleo dessa época, o escurecimento e o enrugamento das obras também. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram obras de artistas como Leonardo da Vinci, de Rembrandt e de Botticelli, e todos continham tinta a óleo, que já era sabido, mas uma quantidade considerável de proteína. Então, diante dessa descoberta de que o ovo pode ser um elemento muito importante na durabilidade, na consistência da tinta, é possível que esses artistas usassem, sim, o ovo conscientemente, afinal de contas, esses artistas eram grandes químicos, né? Aliás, o ovo já fazia parte do dia a dia de quem o pintava com têmpora. Quando entrou o óleo, o ovo continuava dentro dos estúdios, né? Alguns artistas tinham até galinhas nos estúdios para pegar já o ovo e já fazer a têmpora. Então, acho que foi a coisa mais natural possível, é você fazer um teste e misturar a tinta a óleo ao ovo. O curioso do ovo, o curioso é que o ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. É uma fonte super forte de proteína. Quantos gramas você acha que tem na clara? Não tenho ideia. Tá, chuta. De 6. 10? Tem mais? Não, não. Tem 6 no total. Tem que ser um número menor que 6. 6 no total entre clara e gema. Não sei. A metade. 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 Eu sempre achei que a grande fonte de proteína do ovo estava na clara. Mas não, não está exatamente entre a clara e a gema. A diferença é que a gema tem outras coisas. Tem gorduras e antioxidantes, coisa que a clara não tem. A clara tem proteína e água, né? Legal, muito legal essa história da utilização de ovos também nas pinturas a óleo. Eu acho fantástico, inclusive, enaltecer a sabedoria dos caras, porque realmente, para produzir tinta nessa época, o cara tinha que ser um alquimista super dedicado, né? Ah, experimentação, o tempo todo experimentando. Total. Porque é uma produção artesanal, como você disse, experimental, não podia desperdiçar as coisas, né? Porque era realmente muito caro, tinha pigmentos azuis, por exemplo, que eram mais caros do que ouro, né? Exatamente. Então, realmente... Conta para a gente, então, sobre os museus de arte mais visitados do mundo, quer contar? Foi feita uma pesquisa para ver, inclusive, como estavam a volta aos museus depois da pandemia, porque, obviamente, em 2019, teve uma queda absurda na visitação. E depois, em 2019, começou a ter uma pequena recuperação. E agora, eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que, deixa eu pegar alguns números, foram 141 milhões de visitas em todo o mundo a museus, registradas... Isso em 2022. Em 2022. O que é praticamente o dobro do que se foi registrado em 2021, o que é praticamente o triplo, que é no Vale, que foi de 2019. E 2020. Agora, o interessante é que ainda não chegou perto aos números de antes da pandemia. Está quase a metade, mas está havendo uma recuperação nas visitações de museus. Agora, como sempre, o Louvre bate em todos em termos de visitação. A visitação no Louvre foi de 7,7 milhões de visitantes em um ano. Enquanto o segundo lugar, que foi uma surpresa, foi o Museu do Vaticano, com 5 milhões. Mas, 2 milhões de diferenças entre o primeiro e o segundo. Seguido pelo British Museum, com o terceiro com 4 milhões. E agora, e museus brasileiros? A primeira pergunta que a gente faz. Quem foi o museu brasileiro mais visitado e em que posição no mundo ele conseguiu? Quer que eu conte? Conte. Centro Cultural do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, está ali estrelando o 34º lugar. Vamos lembrar que a lista é composta por 100 museus do mundo todo. E o Brasil está em 34º lugar, com o Centro Cultural do Banco do Brasil, do Rio. E teve mais de 1 milhão e 300 mil visitas em 2022. Esse aumento representa quase 500% em relação ao ano anterior, que foi de 2021. E uma queda de 48% se comparado ao período antes da pandemia. Ou seja, não está longe ainda do período que a pandemia. Não está tão feio quanto os outros museus. Continua, mas continua baixo com relação, enfim, não dá para comparar o tamanho desses museus com o CCBB. Que, aliás, é valente ele conseguir esse número de visitantes pelo tamanho do local. Pois é, é importante a gente também se gabar aqui, sabe? Porque a gente ficou na frente de Van Gogh Museum de Amsterdam, Guggenheim de Bilbao e o Guggenheim de Nova York. Tá, queridos? Verdade, isso aí. Estamos à frente desses museus. E para a América do Sul, não tem ninguém. Só o Brasil que está contemplado nessa lista. Então, é claro, sempre tem o lado positivo disso, legal. É importante ver que tem bastante gente indo ao museu aqui no Brasil. Mas a gente queria ver mais museus latino-americanos na lista? Claro, claro, sim, claro, imagina. De forma alguma. A gente tem que trazer... Poxa, tem museus fantásticos no Brasil, na Argentina, em todos os lugares que eu fui. Nossa, museus super bem organizados. Imagina. Pois é, vamos ver se no ano que vem... Bom, a expectativa agora, então, é que desse estudo e tudo mais, é que no ano que vem a recuperação, o ranking de 2023 apresente uma recuperação ainda melhor, principalmente por causa do lado turístico. Que o turismo internacional reaqueça novamente, e aí a gente consiga números melhores. E espero que outros museus latino-americanos e também brasileiros, por que não, estejam presentes na próxima lista. Exatamente. Vamos falar de exposições, então? Exposições rapidinho, assim. Quais exposições estão acontecendo? Pronto. Primeira exposição que a gente quer recomendar é do Museu Judaico de São Paulo, que recebe a obra de Boris Lurie. Não sei se é assim que pronuncia. O Museu Judaico de São Paulo apresenta, a partir de amanhã, dia 5 de abril, a exposição Boris Lurie, Arte, Luto e Sobrevivência. Essa é a primeira exposição desse artista no Brasil, depois de ter feito uma passagem pela Europa, pelos Estados Unidos e pela América Latina. Ele é um artista russo e que teve uma grande parte da sua família, infelizmente, executada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mesmo foi um sobrevivente dos campos de concentração e depois da guerra ele foi para os Estados Unidos e foi onde ele começou a formação artística dele. Ele tem umas obras de arte, assim, bastante interessantes. As artes são fortes, são fortes. Fortes, assim, colagem, algumas esculturas e algumas pinturas e a exposição vai ficar em cartaz até julho desse ano, então a gente está recomendando aqui essa exposição que parece ser bem interessante. Não há um artista, não há um artista que não tenha passado pela Segunda Guerra e não tenha transmitido isso na própria obra. Todos os artistas europeus que terminaram indo para Nova Iorque nos anos 50, que fizeram o movimento expressionista abstrato, você percebe muito esse tipo de trauma causado pelos horrores da guerra. Infelizmente. Outras exposições que a gente vai recomendar rapidamente aqui foram duas exposições inauguradas na Pinacoteca, a Estação Pinacoteca. A Estação que nós amamos também. Regina Parra, Pagã, e Elisa Bracha, Formas Vivas. Essas são as duas da Pinacoteca Estação que inauguraram agora no dia 1º de abril. E a outra exposição que a gente queria recomendar fortemente também, que está em cartaz no Passo das Artes em São Paulo, é Nós, a Arte e a Ciência por Mulheres. É uma exposição que levanta as criações científicas feitas por mulheres negras aqui no Brasil. É uma exposição muito interessante. Todas as informações dessas exposições e também de todas as notícias que a gente comentou aqui, você encontra lá no Arte Ref. Quem for nessas exposições, por favor, deixe um comentário na descrição do canal, que a gente quer saber o que vocês acharam. Acho que é muito importante. Para saber se a gente acertou nas dicas ou não. Tira uma foto bem bonita, posta no Instagram e marca o Arte Ref. Outra ideia. Boa, boa, boa. Muito legal. Ficamos por aqui então, Paulo. Acho que é isso. São notícias mais rápidas, de coisas para fazer nessa semana. Eu acho que são coisas bem legais e tem notícias divertidas no Arte Ref. E vejam as fotos de selfie, que vale a pena. A selfie da Cleópatra realmente também foi a minha preferida. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até o final. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não deixa de curtir esse episódio. Se você gostou desse programa, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que é publicado por aqui, que a gente está retomando agora a produção dos vídeos. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, faz uma avaliação lá no nosso canal. Recomenda para algum amigo ou alguma amiga. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.